A taxa de gravidez entre as adolescentes brasileiras diminuiu 17% nos últimos 10 anos, mas não se engane, esse índice ainda é alto e preocupante. Isso porque a cada mil meninas entre 15 e 19 anos, 68,4 ficaram grávidas e tiveram seus bebês. O índice aqui no país está acima da média latino-americana, estimada em 65 nascimentos e meio para cada mil meninas nessa idade. No mundo, a média é de 46 nascimentos para cada mil adolescentes. Os dados fazem parte de um estudo da Organização Mundial da Saúde e se referem ao último período analisado, entre 2010 e 2015. Outra informação divulgada por esse estudo é que a América Latina é a única região do mundo com uma tendência de crescimento da gravidez entre adolescentes menores de 15 anos. E para falar sobre os riscos que uma gravidez nessa faixa etária pode trazer para a vida das adolescentes e dos bebês, eu recebo aqui no estúdio a Fátima Guedes, que é especialista em políticas públicas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e professora do curso de Medicina da UFOP. Fátima, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigada a você pelo convite. Fátima, por que esses índices ainda são tão altos entre as adolescentes, esses índices de gravidez? Veja bem, Vitor, existem políticas públicas do Ministério da Saúde para esse tipo de problema. Só que, infelizmente, essas políticas ainda não são eficazes, justificando, então, o aumento da gravidez nessa idade. As adolescentes precisam ter acesso a uma política para elas, para promover a saúde e evitar a gravidez na adolescência. Sim, e é a falta dessas políticas que gera esse estudo da OMS que diz que a tendência é de aumento, continuar esse aumento da gravidez entre menores de 15 anos? Se elas não tiverem acesso a políticas educacionais que promovam a saúde e que previnam a gravidez, a tendência é só aumentar. A mídia está aí, elas têm acesso a muitas coisas através da mídia, e o que a gente nota é que a atividade sexual está se iniciando muito precocemente, tanto que a vacina contra a HPV está sendo feita a partir do nono ano de vida, porque as meninas estão iniciando a sua vida sexual com 11, 12 anos. Sim, Fátima, qual o perfil dessas meninas que engravidam cedo? Essas meninas são meninas classificadas como meninas vulneráveis, né? Famílias disfuncionais, baixa condição socioeconômica, falta de acesso à escola e essas políticas educacionais. Então, são meninas vulneráveis. É a parte vulnerável da sociedade que está entrando nisso. Sim, e há um risco aí nessa gravidez entre as adolescentes, um risco para as mães, para as adolescentes e um risco para os bebês, né? Claro, você imagina uma menina de 9 anos, de 10, de 11, engravidando. O organismo não está pronto fisiologicamente para receber um feto. E isso leva a partos prematuros, nascimentos de bebês prematuros que vão precisar de UTI, além do risco para a mãe, risco de morte. Eu já vi criança de 9 anos engravidar. É, é muito cedo. E como que essa gravidez na adolescência pode mexer com o psicológico das meninas? Segundo o estudo da OMS, 76% dessas meninas não estudam e metade não trabalha. Como que elas encaram essa gravidez, essas mudanças na vida delas? Psicologicamente é muito deletéria, é muito ruim. Você imagina uma criança cuidando de outra criança. Na verdade, toda a perspectiva de vida que essa menina tem de virar mulher, de virar uma profissional, isso se acaba. Porque ela vai ter que cuidar do bebê, normalmente é de família vulnerável, disfuncional. Não tem quem olha, ela tem que parar de estudar e tem que cuidar do bebê. Então é muito deletério para a vida, para a perspectiva de vida dessas meninas. Sim, Fátima, há chances dessa adolescente engravidar novamente? Claro. Se ela já tem os hormônios, se ela já tem menarca, ou seja, já menstruou, todas as vezes que ela tiver uma relação desprotegida, ela vai engravidar, ela pode engravidar. Além de ter o risco também de se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis. Sim, Fátima. E como diminuir esses casos de gravidez entre essas meninas tão novas? O poder público precisa agir aí, né? A Organização Mundial de Saúde já lançou algumas diretrizes e eu acho que é importante que essas diretrizes sejam efetivadas para que elas realmente tenham acesso a essa proteção. Então não adianta ter política pública ineficaz. A política tem que ser eficaz. Senão, se elas não tiverem acesso, não adianta. Nós temos telefones aí, temos órgãos na Secretaria de Saúde para acolher essas meninas, mas infelizmente elas não têm, a gente não tem conseguido o acesso necessário dessas meninas. E aí a tendência é aumentar a gravidez na adolescência, infelizmente. Ok, Fátima, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu é que agradeço e espero que realmente as pessoas e o poder público consiga efetivar a política de proteção para essas meninas. Esperamos. As adolescentes grávidas contam com serviços de assistência médica e psicológica em toda a rede pública de saúde do país. Para mais detalhes, é só entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Ouro Preto pelo telefone 3559-3280. Em Mariana, você pode ligar para o 3557-2021. Música Música Música